Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes, bem-vindos ao meu canal. Eu já quero aqui pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para você não estar perdendo o próximo vídeo, que tem conteúdo novo toda semana, tá? E deixa um like nesse vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. E comentários também, que eu estou sempre interagindo aqui com vocês, tá? E eu quero pedir você também, se você puder me seguir lá no Instagram, onde eu posto lá todo dia, eu estou postando fotos novas, interagindo também com vocês no Instagram, é arroba.adalto.lopes.customizações e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E vamos lá para o nosso passo a passo de hoje, que é essa linda trama que eu vim ensinar para vocês, olha. E aí, já gostou? Então deixa like, tá bom, gente? E assista o vídeo até o final. Olha que linda, gente, ficou essa trama. Inclusive, foi uma enquete que eu fiz lá no Instagram, tá? Perguntando quem queria trama, flor ou laço. E trama ganhou. Então, pessoal, eu prefiro mais trama. E eu trouxe essa trama linda de maravilhosa aqui para vocês, tá? Então, vamos para a lista de materiais. Eu usei nessa trama pérolas de número 10, usei pérolas de número 8, pérolas de número 4 e pérolas de número 3. E o nylon 35, tá? A cor eu fiz nessa cor pink aqui, mas você pode estar fazendo a cor que você achar melhor, tá? Vamos precisar também de uma agulha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato dos meus fornecedores, a loja Maria Flor, tá? O site vai estar aqui na descrição do vídeo para você estar comprando seu material aí para customização de chinelo. Tudo o que você precisar, tá bom, gente? O link vai estar na descrição do vídeo. E vamos para o nosso passo a passo. Ó, o outro lado eu fiz assim, tá bom, gente? Ó, primeiro eu já coloquei a manta de strass até onde. No final vocês vão ver que eu vou colocar a trama aqui, ó, e vocês vão saber a medida certa de como cortar o strass e aplicar, ó. Tá bom? Vamos que vamos. Então, gente, para começar, ó, eu tirei aqui em média de 2,5 metros de nylon, 35, e você intercala dessa forma, ó. Uma pérola 8, uma 4, uma 10, outra 4, outra 8, outra 4, outra 10, outra 4. Tá, ó, aqui vamos dar um nó, ó, tá vendo? Ó, sempre dou 3 nó, tá bom? Ó, acocha bastante. Ó, agora aqui, ó, deu nó, eu vou puxar esse meu nó aqui para dentro dessa pérola. Ok? Vou puxar, ó. Agora eu vou acochar. Essa ponta aqui, gente, vocês cortam, puxam o nó até ele se esconder dentro da pérola, tá? Agora corta essa pontinha aqui e queima com isqueiro. Então, ó, essa, a pérola 8 é a que vai ficar no meio. A lateral é as pérolas 10. Então, a partir daqui eu vou pegar agora uma pérola de número 4, uma pérola 10, outra número 4, a pérola de número 8, mais uma 4. Ó, feito aqui, tá vendo? Ó, olha só. Agora você vai fazer essa sequência. Uma 4, uma 10, outra 4, uma 8, outra 4 e outra 10 e outra 4, tá vendo? Ó, agora eu venho aqui, ó, e passo por dentro da 8. Vou puxar. Ó, pronto, ó, tá vendo? Ó, agora eu vou levar a minha agulha aqui, ó, por dentro. Vou sair lá na 8 novamente, ó. Na 8 lá da frente. Vou fazer essa mesma sequência aqui, tá? Então, a base vai ser essa. Ó, fez a mesma sequência, tá vendo? Então, gente, você vai fazer essa base aqui, ó. Ó, deixa eu ver com quantas. Ó, com 9 pérolas, ó, 1, 2, 3, 4. Você faz com 9 pérolas, número 8 aqui no meio, tá? Esse chinelo é um 35 por 36. Se você for fazer um maior, esse aqui, até o número 34, esse tamanho de trama dá. Maior, 37, 39, você aumenta mais um desse aqui, tá? Ó, olha aí, gente, ó. Já fiz, essa é a base da nossa trama, ó. Tá vendo? Já tá maravilhosa. Agora aqui, ó, olha onde o meu fio de nalho saiu, ó. Pode vir por aqui, ó, por aqui, ó. Agora, vamos fazer o quê? Eu vou colocar aqui, vamos fazer a parte de cima, tá? Vou botar 3 pérolas, número 3. Uma pérola de número 4. Mais 3 pérolas de número 3, ó. Desse jeitinho aqui, tá vendo, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó. Ó, e vou, ó, onde o meu nalho saiu por este lado. Por este outro, na pérola 8, eu passo a minha agulha e vou puxar. Olha aí, ó. Tá vendo, ó. Fica dessa forma. Vou agora colocar mais 3 pérolas de número 3. 1, 2, 3, tá certo? Vou voltar com ela aqui, ó. Por dentro da pérola de número 4, ó. Ó. E vou puxar. Coloquei, passei. Agora, eu coloco mais 3 pérolas de número 3 e vou passar aqui na pérola 8. Pronto. Puxa, gente. E a coxa, bem acochada, pra ficar bem firmezinha, ó. Como fica lindo. Agora, eu vou pegar a minha agulha. Vou voltar aqui, ó. Ó. Aqui, gente. Se você quiser, ó. Pra economizar linha. Olha como você faz, ó. Eu vou fazer de um jeito fácil, ó. Já passa aqui na pérola 4. Certo? Eu vou fazer da forma simplificada mesmo. Porque tem iniciantes, né? Então, eu venho aqui, ó. E vou sair na próxima pérola 8. Vou puxar. Vou fazer a mesma sequência, ó. Colocar 3 pérolas de número 3. Uma de número 4. Mais 3 pérolas de número 3. Certo? E volto aqui, ó. Se saiu deste lado. Agora, eu venho por este na próxima pérola número 8. E vou puxar. Vou fazer mais essa aqui com vocês. Terminar. E já volto. Agora, eu coloco mais 3 pérolas. Volto por dentro da pérola de número 4. Vou puxar. Coloco mais 3 pérolas. Ó. E passo na 8. Pronto. Agora, a minha agulha, ó. Eu vou levar pra cá de novo. Vou fazer aqui, ó. Vai fazendo do mesmo jeito em todas, tá? Olha só, gente. Olha como já tá linda assim. Olha só. Tá vendo, ó? Maravilhosa, né? Já terminei o contorno aqui, ó. Olha onde o fio de nalho você vai deixar. Aqui, agora, eu vou pegar, fazer o contorno lateral. Vou colocar 5 pérolas somente pra essa aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Pérolas de número 3, tá? Você vem e passa a agulha aqui, ó. Na pérola de número 4, tá? E puxa. Pronto. Fica bem bonitinho. Agora, você coloca 6 pérolas de número 3. Colocado aqui as 6 pérolas. Você vai passar a agulha agora, ó. Nessas 2 pérolas de número 4 aqui da lateral, ó. Certo, ó. E vai puxar. Ó. Pronto, ó. Com o contorno ficar, ó. Bem bonitinho. Coloca mais 6. E você vai fazendo de 6 em 6. De 6 em 6, tá, gente? Em todas as pérolas, tá, ó. Chegando nessa aqui, você coloca só 5, tá? Igual fizemos com esta. Ó. Tá vendo, ó. Agora, passa aqui, ó. Agora, eu vou fazer todo o contorno aqui e volto pra mostrar pra vocês como vai ficar. Olha aí, pessoal, ó. Já fiz todo o contorno. Olha como ficou maravilhosa já assim. Isso aqui, gente, se você já quiser deixar dessa forma, tudo bem. Vai ficar lindíssima também. Olha que espetáculo, ó. Tá vendo, ó. Como já tá? Agora aqui, pra gente fazer a rendinha, tá? Que eu... Ah, eu ia fazer assim. Depois eu vou dar mais um charme. Aí eu coloquei a rendinha. Mas assim também fica maravilhosa. Agora, pra fazer a rendinha, olha onde o fio de nalho vai sair, ó. Agora, você vai entrar aqui na pérola 4 e mais duas pérolas de número 3, ó. Tá vendo, ó. E vai puxar. Pronto. Feito isso, você vai pegar três pérolas de número 3. Uma, duas, três. Ó, e vai vir, ó, e passar, voltar na mesma pérola onde o fio de nalho saiu, ó. Volta nela e já anda mais uma pérola. Pronto. Ó, chegando aqui, gente, você vai pegar mais duas pérolas de número 3. Uma, duas. E vai vir, ó, e voltar por cima, ó, e passar dentro dessa pérola aqui, ó. Ó, vai sair lá, ó, e anda mais uma pérola, tá vendo, ó. Ok, ó. Novamente, vou colocar mais duas. Duas pérolas. Vou vir aqui, ó. Ó, vou descer e passar mais uma, ó. A última pérola você não faz, que é essa aqui, ó. Assim como a gente pulou um aqui, tá, ó. Tá vendo, ó. Então, falta só mais uma. Acosta, viu, gente, que é pra ficar bem bonitinho. Coloque mais duas. Certo? E... Vem por aqui, ó. Volta nessa aqui. Vai sair na última lá. Ok, ó. Essa aqui já tá feita. Agora aqui a gente vai, ó, pra próxima. Eu passo na pérola 4. Vou passar na outra 4, ó. E já subo mais duas pérolas de número 3, ó. E aqui vou fazer a mesma sequência. Ó, gente, ó. Passei pro outro aqui, tá vendo, ó. Faço a mesma coisa. Eu vou começar com 3 pérolas de número 3. Ó, pulei aqui, né. Agora na mesma pérola eu passo a minha agulha, ó. E já ando mais uma pérola. Certo? Vou puxar, ó. Agora, a partir daqui, eu vou colocando duas pérolas. Uma, duas. Ó. Volto aqui, ó. Por dentro desta. E já ando lá mais uma. Ó, a costa pra ficar bem justinho. Vou colocar mais uma. Ó, vem aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Falta mais uma. Certo? Ó. Agora aqui, ó. Tá vendo, ó. Vou sair lá, ó. Ok. E as outras, gente, ó. A costa, ó. Vai ficar dessa forma. Tá vendo, ó. Lindo, né, gente. Agora, eu vou passar pra próxima, ó. Por dentro das pérolas número 4. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó. Subir mais duas, número 3. É muito simples, tá, gente. Então, eu vou terminar aqui. O outro lado vai ser a mesma coisa, viu, ó. Você vai fazer todinho aqui, ó. Daqui você já passa pro outro. Tá bom, ó. E continua fazendo. Olha aí, gente, ó. Já fiz, ó. Uma lateral todinha, ó. Ó, tá vendo, ó. Agora, ó. Já tô aqui pra mim começar e fazer da mesma forma até o final, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui e terminar. Já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Trama finalizada, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que meiga. Olha aqui o outro lado. Esse é o lado avesso, desculpa. Ó. Então, vamos aqui agora fazer o arremate. Olha onde o fio você vai sair com ele. Ó, vou levar pra lá, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Pegando o fio que passa aí dentro. Deixa a laçadinha. Volta aqui abraçando o fio de nário lá. E passa na laçada. Agora puxa o nó pra dentro. Ó, faça isso novamente. Ó. Não deixe só nessa, tá, gente? Então, agora você vai passar pra cá, ó. Ó. Passa por aqui. Pode ser nessa outra, ó. Passa por dentro da pérola de número 4 aqui, ó. Tá vendo? E vai sair nessa outra aqui, ó. De número 10. Pronto. Aqui você vai fazer novamente o nozinho, tá? Do mesmo jeito que fizemos aqui. E corta a ponta pra sair por este lado aqui e você queima com isqueiro, tá? Prontinho. Olha que linda, gente. Eu fiquei encantado por essa trama, ó. Então, ó. Aqui já tá a minha correia, né? Pra vocês costurarem ela, é simples. Você vai posicionar ela aqui, tá vendo, ó. Ó. O strass, gente. Tem que ficar bem aqui, tá vendo, ó. Por baixo dessa rendinha, ó. Ó. Posiciona ela aqui, dessa forma, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui na frente, gente. Você vai costurar, ó. Você vai pegar o fio. Vai costurar nessa pérola, ó. Que tá aqui pro lado de dentro aqui, ó. Em direção do strass. Nessa pérola, tá? Ó. E você vai costurar já aqui, ó. Ó. Na pérola e na... Na... Na correia aqui, tá? Agora você vai costurar também essa pérola aqui, ó. Que é essa, ó. A mesma do outro lado, ó. Aqui, ó. Vai posicionar ela certinha aqui, ó. E vai costurar. A partir daí, a sua trama já vai tá posicionada. E você vai continuar costurando. É... Costura invisível, tá? Nessa pérola do meio aqui, ó. Número 8, ó. Nessa, nessa. Certinha. Você posiciona certinha aqui, gente, ó. E vai costurando em todas as pérolas de número 8. Que vai ficar maravilhosa, tá? Ó. Fica um mimo. Ó, gente. Já eu vou postar a foto dela lá no meu Instagram. A foto já prontinha, tá bom? Me segue lá. É a... Arroba. AdaltoLopes.Customizações. Que vocês encontram lá todas as minhas fotos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí, tá bom, gente? Já somos mais de 40 mil inscritos aqui, gente. Ai, que felicidade. E eu quero chegar logo, logo a 50 mil e a 100 mil. Então, ajude aí o canal a crescer. Deixando muitos likes, comentários e compartilha os vídeos, tá bom? Então, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.